Opa tudo bem vamos lá agora a gente vai tentar deixar esse jogo da velha mais rápido vai plugar as coisas aqui fazer aquele negócio de no começo você joga contra o dummy conforme você vai jogando você vai jogando contra o smart até que no final quando está com nove pontos aí você joga só contra o smart o tempo todo então vamos lá vamos começar aqui olha só primeira coisa que a gente vai fazer quando é a vez do computador se eu jogar aqui para chegar na vez dele então vou jogar aqui aí deu velha agora é vez do computador então vou dar ok e olha o tempo que leva para ele fazer a primeira jogada é porque ele tá analisando todas as possibilidades do tabuleiro inteiro à toa cara porque a primeira jogada pode sortear qualquer uma tá então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isso olha só se lem não vem não não tô no pai se possible ponto leva igual a nove quer dizer é um jogo novo tá começando agora né return o dame player o tempo beleza então quando for a vez do computador vamos tentar pôr na vez dele de novo e muito bem vez dele tu já jogou de cara ali né não não ficou pensando e tal ele sorteia qualquer um me que ele jogue a partir daí agora ele vai começar a pensar isso é legal porque vai variar o jogo para quem tá jogando contra o computador fica bem mais interessante o jogo se você joga assim parece uma coisa que a gente vai fazer aqui no final olha só ele joga sempre na primeira possibilidade então eu vou jogar aqui por exemplo a primeira possibilidade foi ali que é onde ele não eu não consigo pegá-lo de novo e de novo tá vendo e toda vez que eu jogar nessa situação ele vai devolver aqui é chato isso né então eu queria sortear bom então aqui eu vou fazer um o net ponto for net ponto random um e vezes possibou ponto lá desse jeito e agora se eu jogar aqui ele vai jogar em cima será que não tem outra possibilidade eu não sabia e não tem sim jogou aqui agora tá vendo fazer cada vez que eu jogar aqui ele vai sortear uma das jogadas possíveis uma das jogadas que não é perdedora né para para tentar jogar comigo beleza até aqui então isso aqui já agilizou as coisas próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte eu não preciso que o meu nega max vá até o final de todas as árvores porque ele tem que ser pessimista tá então se ele encontrar um score menos um ele já pode retornar menos um porque não vai ficar pior do que menos um então aqui eu vou fazer assim olha só isso aqui é específico do jogo da velha os outros jogos naturalmente o nega max tem que até o fim e tal mas no jogo da velha o pior score que você pode ter menos um então se ele achou menos um retorna menos um logo não precisa testar mais e tal isso aqui vai tornar o jogo mais rápido aí quando ele estiver testando as diversas possibilidades vai facilitar a vida dele eu acho que tá bom acho que tá pronto o próximo passo é eu fazer com que haja um sorteio de quem tem que vai jogar com caro e as probabilidades sejam de acordo com o placar então vamos lá e aqui olha só e se o net ponto random e se o net por maior do que diz ponto o jogador quem joga é o dummy player se não quem joga é o smart player então olha só eu sorteio um número randômico multiplico por 9 e vejo se é maior que o seu placar no começo seu placar é zero qualquer número aqui que eu puser multiplicar por 9 vai ser maior que seu placar então no começo você vai jogar sempre contra o dummy player conforme seu placar vai aumentando a chance desse número randômico ser maior que seu placar vai diminuindo até que o seu placar chega em 9 quando o seu placar chega em 9 nesse brandon vezes 9 nunca vai ser maior que 9 então aí você vai jogar sempre contra o smart player você nunca vai jogar contra o dummy player legal então isso aqui vamos lá vamos jogar agora tá um xizinho aqui ah ele tá vendo a iminência né e então mesmo o dummy player ele exige algum esforço para ser combatido não vou ganhar fácil dele assim opa agora aqui eu ganhei ó eu ponho aqui ele é obrigado a colocar aqui eu ponho aqui qualquer uma das duas que ele põe eu ponho na outra ganhei tá vendo então tá o dummy tá bem facinho não vou ficar jogando aqui até meu placar da 9 mas acho que eu posso fazer assim olha só ver jogador igual a 9 e lá coloquei 9 pontos tá vendo então agora quem tá jogando contra mim é o cara bom agora não tem como eu ganhar dele então agora ele sabe o que tá fazendo agora eu vou por aqui ó lá foi ele pôs no meio tá vendo pensou e pôs no meio quer dizer agora eu tô jogando contra o bom jogador lá então eu nunca vou fazer 10 pontos aqui beleza é isso tá feito acho que terminamos o nosso jogo da velha foi divertido fazer depois eu vou dar um tapinha no layout e tal e vou colocar no ar lá no lugar do daquele antigo tá pronto legal foi divertido hein valeu por me acompanhar aí nessa nessa jornada a gente tá falando aí de algoritmos né nos últimos vídeos e tal então deixa comentário aí deixa eu saber se você tá sendo útil se você tá gostando porque tem mais tema de algoritmo para falar mas eu queria falar de outras coisas também então queria saber o que vocês estão achando aí se vale a pena continuar falando disso se eu tô chovendo no molhado aqui se tá sendo útil é isso que eu quero saber tá sendo útil para você deixa um comentário valeu e aí